Eu quero agradecer ao Fábio Duarte. O Fábio Duarte é do Fit Dance. Mas, Fábio, deixa eu explicar pra ele. Nós temos uma música que significa mais ou menos um hino nacional do programa, que é a música do Jesse Green, Nice and Slow. Nós estamos fazendo uma brincadeira de bom tom no programa pra todo mundo tentar fazer em casa a sua criação. Por mais modesta que seja, e que nos envie, mas que seja criativa. Pra gente poder botar no ar. E o Fábio Duarte, do Fit Dance, nosso convidado, conseguimos que ele concordasse em montar uma coreografia do Nice and Slow com o Fit Dance. Na verdade, eu não concordei. Era uma honra, né? Então, já era uma vinheta que eu via todo mundo dançando. Eu digo, ó, acho que tem que ter uma coreografia oficial e pra estrear de programa novo, então de cara nova. Foi um prazer estar fazendo. E a gente pegou um monte de referência, peguei coisas de ontra volta, peguei um monte de coisa legal que eu sei que todo mundo vai curtir de dançar. E agora, todo mundo, quando eu ouvir, vai se lembrar da coreografia também. Mas tem que fazer, o Fit Dance tinha que estar junto com a Maurício Júnior também. Olha, o Fit Dance, que vocês vão ver fazendo a coreografia, já fez pra Katy Perry, já fez pra Anitta, já fez pra Ludmilla, e um monte. Um monte. Desde a época do Tchan, eu já trabalho aí com coreografia também. A gente vai fazendo parte, acho que, da história da dança no Brasil. E como você também faz parte da história da televisão no Brasil, quando a gente se juntou, ficou tudo certo. Só pra encerrar, Fábio Luet, o que é o Fit Dance? O Fit Dance é a maior comunidade, eu acho, de dança digital do mundo hoje em dia, né? A gente tem bilhões de views na internet, milhares, milhões de aulas. Então virou uma comunidade de pessoas que querem ser felizes por meio da dança. Então, resumidamente é isso. Não é uma pessoa, é uma comunidade, é uma energia, né? Olha a energia do Fit Dance, símbolo Nice and Slow. Tchan, 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 tchan. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Transcrição e Legendas Pedro Negri